Oi gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul e a gente vai mostrar para vocês um pouquinho da região, conversar com as pessoas e quem sabe perceber uma diferença de sotaques. Vem com a gente! Você gosta de viver aqui? Gosto, é uma cidade tranquila, é calmo, adoro o frio, não gosto de calor. Adoro o frio, adoro, fico muito feliz quando está bem frio. Eu gosto do frio e eu acho que é um lugar tranquilo para viver, tipo, muito agradável. Você gosta de viver aqui? Eu gosto, eu gosto, eu me criei aqui, pela minha vivência, que nem eu falei, né? Eu adoro aqui, é uma paz. Com toda certeza, é muito bom de viver aqui. E por quê? Primeiro, a cidade dos meus pais, a cidade da minha família. Aqui a cultura italiana é muito forte, é muito presente, os laços com a família. Aqui come-se bem, aqui vive-se bem. O clima, embora tenha extremos, é bom, é gostoso. Verão é tranquilo, inverno, toma um vinho, fica ok, usa um cobertor ok, tudo muito bom. Eu gosto, eu estou aqui há três anos, né? Vim a trabalho também, recém completando, três anos. Eu gosto, é mais tranquilo. Eu também antes morava em Porto Alegre, então, capital, vivia muito tempo no trânsito, demorava muito para me deslocar. Gosto muito, porque eu acho que isso aqui é qualidade de vida, né? As pessoas poderem usar os espaços públicos sem ter medo de ser assaltada ou de ter alguma, sei lá, alguma insegurança, né? Então, eu acho que isso, para mim, é qualidade de vida, é poder vir, sentar e não ter que ficar, sabe, atento a cada movimento estranho, a cada pessoa que chega perto da gente, assim. Por que as pessoas visitam aqui? Olha, pela questão da diversidade, é um lugar calmo, é tranquilo, é uma cultura, tipo, o que a gente vê, comparado a outros lugares, é muito diferente, né? Eu acho que para conhecer culturas novas, porque aqui é bem diversificado, né? Tem alemã, a cultura alemã, tem a cultura italiana, tem um pouco de francês, tem espanhol, tem bastante. Porque eu acho que é um lugar muito bonito, tem uma natureza muito linda, sabe? Eu acho que os espaços turísticos que a gente tem, eu acho que são muito ricos. Eu acho que isso chama atenção, de uma certa forma. Por que você acha que as pessoas vêm para cá? Uma, pela cultura, né? O lugar proporciona isso, e que nem a Cláudia falou, a questão do frio, né? O pessoal vem bastante para a cera, pelo frio, a questão do vinho, tem bastante vinícolas, então é bem atrativo para o pessoal. A cultura italiana e a tradição da nossa cidade em produzir vinhos e espumantes. Eu acho que é uma cidade muito bonita, é bem turística, né? A gente tem as vinícolas, a gente tem o vale lá para baixo, né? E Bento Gonçalves é um dos municípios da Serra Gaúcha, e a Serra Gaúcha tem muitas coisas boas. Paisagem, os vinhos, as pessoas, a recepção, enfim, tudo isso faz com que a nossa cidade atraia pessoas, atraia turistas. Gente, eu estou amando conhecer o Rio Grande do Sul, assim como eu amo experiências novas. Então, eu quero convidar você para ter uma experiência diferente no português, entrando lá na nossa plataforma, o Easy Portuguese Membership. Você vai poder conversar com a gente, você vai poder ter acesso a exercícios, listas de vocabulários, os nossos áudios, as transcrições. Realmente é bastante conteúdo que a gente prepara para você, então eu gostaria que você considerasse se tornar um membro do Easy Portuguese, porque a gente faz esse trabalho com muito carinho, e isso também nos ajuda bastante. O que você acha que só existe aqui? Pelo menos para você. Oh, que pergunta! Tu quer, como é que eu posso te explicar? Não entendi, pode refazer a pergunta. O que só existe aqui? Não sei, não sei te responder o que só existe aqui. Bah, que pergunta difícil. Olha, o que só existe aqui? Eu acho que a minha vida hoje só existe aqui. Eu acho que é isso. Uma pergunta difícil, mas é uma resposta muito boa. A comida italiana e alemã, acho que não tem, assim... Porque é uma comida italiana especial, diferente. É, aquela coisa da polenta, do queijo, da polenta brustolada, tu não sabe o que é, né? Polenta brustolada, não sei, mas me interessei. É, a polenta não alinha já, durinha, né? Aí vai brustolar na chapa do fogão, ela vai sapecar na chapa. Na chapa do fogão a lenha, uma chapinha de ferro, uma polenta, um queijo frito. Delícia! Delícia! Eu acho que é a questão das vinícolas que o pessoal procura bastante. Essa questão mais voltada para a cultura italiana, né? Que é bem forte aqui na nossa região. O pessoal de fora vem para conhecer vinícolas. Tem a questão da comida italiana também, é bem típica da nossa cidade aqui. E tem todo o lado da alimentação, que tem todo um lado fraterno, né? É toda uma questão familiar sempre muito envolvida. Então, tem todo esse lado que é um... Não é só alimento, não é só vinho, não é... Tudo é confraternização. Tudo tem esse lado, né? É familiar, que qualquer lugar que tu vai, eles te abraçam, te acolhem. Além do churrasco, que é tradicional no Rio Grande do Sul inteiro, aqui tem várias comidas diferentes. Se come bem aqui na região. Churrasco. Se fosse explicar para uma criança ou para um estrangeiro o que é churrasco, como é que você explicaria? Ah, é uma carne feita na brasa, no espeto, que é só feito mais aqui, a gente espeta a carne. Compre o carvão, geralmente fazem com carvão, né? Dá para fazer com lenha também. E tu bota espetar ali, bota... Tu assa mais na brasa, não é muito fogo. Tem também fogo no começo, mas... O nosso chimarrão. Chimarrão, você está tomando chimarrão. É, eu estou tomando chimarrão. Você costuma tomar isso todos os dias? Todos os dias, aham. Todos os dias, é muito bom. Aí a gente bota um chazinho, tem gente que não gosta, mas é tradicional mesmo. A erva, a água e um chazinho, às vezes, é muito bom. Erva mate. Erva mate. Você percebe diferença entre sotaque de São Paulo e sotaque do Rio Grande do Sul? Sim, muito. Sabe o que eles me falam quando eu vou para lá? Outro dia eu fui para lá e eu nunca mais esqueci. E ele nunca mais esqueceu de mim, né? Que é um vendedor, que eu falei cachorro. E ele disse, está falando coluna, né? Ele me disse... Aqui o pessoal come o R. Não sei se tu já teve a oportunidade de falar com alguém. Em vez de carro, é caro, arroz, sabe? Em vez de arroz, garafa. O pessoal come bastante o R aqui. É cultural, né? Depende aqui, a gente fala com o R mais R, que nem eu estou falando agora. É um R. É, carro. Cachorro. É, e lá em Porto Alegre eles já falam em outros lugares, cachorro, carro. Você percebe diferença entre sotaque de São Paulo e sotaque do Rio Grande do Sul? Muito, muito. Meu Deus do céu, é muito diferente. No começo eu achava muito estranho, assim, algumas palavras, né? Tipo, ah, vou pedir. Pedir para mim é pedir um favor, né? Aqui para eles pedir é perguntar. Não é o mesmo sentido que a gente usa. Até o meu sotaque muda bastante com relação a da Cláudia. Até as pessoas pedem se nós somos do mesmo lugar. Com certeza, bastante. O meu sotaque também já mudou bastante, porque dentro do Rio Grande do Sul também é todo diferente. E sim, eu vejo bastante sotaque diferente, muito. E no Rio Grande do Sul você divide em dois tipos de sotaque, mais ou menos. Do interior, mais ou menos, e da capital. Mas na fronteira também já é um pouco diferente. E imagina, então, em São Paulo, é bem diferente. E Rio de Janeiro nem se fala, né? Cada região é um jeito de falar diferente. Tudo é português, mas tudo muda, né? Tudo é português, mas tudo muda. Eu gostei dessa frase. E aqui a gente tem o hábito de falar camão. É, a gente esticula muito. Então, tu vai ver que tá todo mundo falando camão e... Daí nós, a gente acontece muito de o pessoal achar que a gente não é da mesma região. Justamente por isso, porque eu acabo falando um pouco mais do gauchês. Então, eu falo mais bah, mais tu, mas... E aí o Guilherme fala menos. Então, tem essas diferenças aqui também. Bah, toda vida. Toda vida. E várias outras tantas palavras, né? Que nem... Eu fiquei um tempo em Porto Alegre, antes de vir pra cá, e o pessoal falava assim, tá servido? Mas eles falavam muito rápido. E eu não entendi aquilo. Eu não entendi o que era, sabe? Era perguntando se podia tirar o prato da mesa, né? Ok? Algumas coisas. Então, servido significa tirar o prato da mesa. Exato. Quando o garçom te fala, tá servido? Você fala, sim, ele vai te tirar o prato da mesa, entendeu? Então, não importa se tem comida ou não, ele vai te tirar. Então, é uma coisa que eu não... Eu não sabia muito lidar com isso, assim. Em São Paulo é o contrário, porque em São Paulo tem muito rodízio. Exato. E no rodízio vai passar rodízio de pizza, de carne, etc. Ele vai dizer, tá servido? É pra saber se vai colocar no seu prato. Exatamente. Se você tá querendo alguma coisa, algum alimento, né? E não aqui é pra tirar e acabou a comida. E aí, você gostou de Bento Gonçalves? Você percebeu alguma coisa diferente no sotaque do Rio Grande do Sul? Deu vontade de vir pra cá? Comenta aqui embaixo, escreve. E não se esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e considerar se tornar um membro do Easy Portuguese. Um grande beijo e até o próximo episódio em algum lugar do Brasil. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus